Dia de comparativo aqui no canal, Nike Renew Ride 2, Nike Downshifter 11, dois modelos baratinhos e queridinhos da Nike, em que eu vou te mostrar em detalhes e te ajudar a fazer a melhor escolha. Salve, salve, galerinha da zoeira! Olá galera, beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje é dia de comparativo. E você, se caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado em primeira mão de todos os vídeos que a gente solta por aqui. Tem vídeo de tênis aí toda semana, pelo menos 2, 3 vídeos de tênis por semana. Não fique de fora da nossa comunidade de corredores da zoeira. Então, sem muitas delongas, bora comparar esses tenão aqui. O primeiro quesito que a gente compara aqui no canal é o cadarço. O cadarço do Nike Renew Ride 2 é um cadarço achatadinho, apofadinho, não é aquele estilo lona, é um material um pouco melhor, um pouco mais elaborado, um pouco mais superior. E ele deixa o ajuste do pé muito bacana. Este tênis aqui tem alguns ilhoses a mais aqui, alguns furos extras a mais, para você deixar o seu pé mais ajustado ou menos ajustado, de acordo com a sua preferência. Mas, de qualquer forma, o ajuste fica bem bacana no pé. Se você usar o furo extra, vai ficar bem justinho mesmo. Se você não usar o furo extra, como eu não uso, conseguir dar dois nozinhos ali bem apertadinho, ficou perfeito no meu pé. Enquanto o cadarço do Nike Downshifter 11, é um cadarço achatadinho também, mas é aquele estilo lona, mais simprão, mais basicão mesmo. Ele tem um furo extra que, se você usar, vai conseguir apertar bastante no seu pé e vai ficar perfeito. Se você não usar o furo extra, vai conseguir dar o segundo nozinho com bastante sacrifício, também para deixar o ajuste mais firme e não ter risco de soltar ou desamarrar durante o seu treino. Mas o cadarço também atendeu perfeito as expectativas. E depois a gente fala sobre o cabedal. O cabedal do Nike Renewal Ride 2, é um cabedal em mesh em duas camadas, a primeira de fora bastante vazadinha, bastante abertinha, e a segunda de dentro, pouquinho áspero. Está mais para o liso do que para o áspero, mas não é dos mais lisos da Nike não, mas mesmo assim está bastante confortável. Ele tem uma clipagem de contra-forte média, na parte de cima aqui um pouco mais maciozinho para dar aquele conforto no Aquiles, tem um pouco de espuma na parte do colarinho, um pouco de espuma também na parte da lingueta. Esse modelo aqui, ele é mais estreito, então dois números maiores do que o seu casual não é exagero, e mesmo assim, se você tiver o pé um pouco larguinho, como o meu na frente, pode ser que você sinta um pouco nas laterais aqui, até você acostumar a adaptar com o tênis. Depois de adaptar, ele vai tranquilamente, ou você pode até mudar a sua amarração aqui, tem vários furos extras, como eu já disse, você pode mudar ela para deixar ele um pouco mais solto, de acordo com a sua necessidade. E o cabedal do Nike Downshifter 11, é um cabedal também em mesh, em duas camadas, a primeira de fora aqui, bastante áspera, e não é tão respirável assim, não é tão abertinha assim, e a segunda de dentro é bastante ásperazinha. Então, não aconselho você usar ele de jeito nenhum sem meia. Ele tem uma clipagem de contraforte média na parte de baixo aqui, na parte de cima também bastante macia, para dar aquele conforto no seu Achilles, e não deixar você com dores durante a sua corrida. Ele tem pouco enchimento de espuma na parte do colarinho, e tem pouco enchimento de espuma também na parte da lingueta, que, por sinal, é um linguetão bastante aberto para abraçar bastante o seu pé durante o calçar do tênis, durante o seu treino, durante a sua corrida. Ele também tem uma forma um pouco mais estreita, então dois números maiores do que o seu casual também vai ser o ideal para esse modelo aqui, para ele ficar bacana. Tem pessoas que até mesmo comprando dois números maiores dele, precisam tirar a palmilha para ficar mais confortável, com mais espaço dentro do tênis. Eu não precisei fazer isso. Depois a gente fala da intressola, duas impressoras bastante diferentonas aqui, a do Downshifter 11 é uma das mais basiconas da Nike, e a do Renew Ride 2 é do material que eles chamam de Renew, por isso que dá nome ao tênis também. Ela é um pouco mais macia do que a do Nike Downshifter 10, este tênis aqui, o Renew Ride, tem 8mm de drop, o Downshifter 11 tem 10mm de drop, drops diferentes, e vamos ver como é que funciona este modelão aqui no durômetro. E no durômetro, o Nike Renew Ride 2 aqui, ele tem uma dureza de 4,5 Shores D, fica no limite aí do intermediário para o rígido, mais para o rígido mesmo. E a do Nike Downshifter 11, ela tem uma dureza de 7 Shores, ela é bastante rígida, bem mais rígida do que a do Nike Renew mesmo, e comprovado pelo nosso durômetro aqui. Mas, são duas intressolas bacanas, a do Renew Ride eu achei bem mais responsiva, embora não seja macia, a do Downshifter também, aquelas mais secas, tem muita gente que gosta, tem bastante fãs de Downshifter por aí também. E a gente fala depois do solado, dois solados também bastante diferentões aqui, principalmente no visual, mas dois solados com bastante borracha. O solado do Renew Ride 2, ele é emborrachado em toda essa parte em preto aqui, nessas partes em branco aqui, para dar um charminho, e tentar diminuir um pouco o peso, e aumentar a flexibilidade. Quando na flexibilidade, ele não tem nada de flexibilidade, até parece aqueles tênis com placa. Ele é super estável, muito estável, tem bastante estabilidade mesmo, e por isso, deve ter algum componente interno nele aqui, que dê essa estabilidade, e diminua a flexibilidade, e também ajude bastante na responsividade dele. Ele tem uma resposta muito boa, foi uma das coisas que mais me surpreendeu nesse modelo aqui. E o solado do Downshifter 11, é um solado que tem borracha nessa parte em cinza toda aqui, e nessas partes em branco, esses vincos, para também diminuir o peso, e aumentar a flexibilidade. É um modelo um pouco mais flexível, na parte da frente até dobra, mas na parte de trás também, ele é bem rígido, bastante rígido. Dois solados que vão durar pelo menos aí, os seus 500 a 600 quilômetros, e não escorregam em pisos molhados, que eu testei também, corri com eles em pisos molhados, e dois solados que vão durar pelo menos aí, de 500 a 600 quilômetros, e se você tiver um bom cuidado, uma pisada mais tranquila, sem muito raspa-raspa, como eu faço no chão, pode chegar aí a mais de mil quilômetros, como a galera já comentou nos vídeos do canal aqui. Depois a gente fala sobre o visual, dois visuais bastante diferentões aqui, super diferentes, principalmente do Renew Ride aqui, tem uns negócios mais modernos, uns negócios diferentões aqui, mas vamos falar do visual em questão de acabamento, e de coisas legais. O Renew Ride, ele parece e aparentemente é um tênis bem mais superior, no acabamento dele, nos detalhes e tudo mais. É um tênis fabricado fora do Brasil, um tênis importado, talvez por isso também esteja nessa categoria superior aí. Tem uns negócios diferentão aqui da borracha do solado, que sobe até a entressola, uns negócios modernão de visual aí, que eu gostei bastante, bem diferentão. O Downshifter 11 é fabricado no Brasil, e é um tênis bem mais simples, e visualmente você já nota isso. Embora os dois estejam mais ou menos na mesma faixa de valor, você nota que nitidamente os dois tem acabamentos bastante diferentes, e bem diferentes mesmo. E depois do visual, o que a gente faz aqui no canal? Coloca na balança para pesar, né? Então vamos pesar esses dois modelos aqui, já temos a nossa balança, e o Nike Renew Ride no tamanho 42, ele está pesando 305 gramas, enquanto o Downshifter 11, também no tamanho 42, está pesando 259 gramas. É uma diferença considerável aí de peso, mas também não é algo que vá me fazer diferença na hora de escolher entre esses dois modelos. Tem outros quesitos que eu avalio bem melhores do que o peso na hora de comprar. Mas e para comprar, Marcelão? Quanto é que está custando esses dois tenão aí? Conta para nós. Olha, o preço de lançamento do Nike Downshifter 11 está em 329 reais, enquanto o do Nike Renew Ride 2 está em 299 reais e 90 centavos. Não tem muita diferença de valor, mas pela internet eu já consegui preços bem menores do que esse, vou deixar aqui na descrição links para você comprar com descontão bacana, preços menores do que esse, com certeza, que vão te ajudar ainda mais na melhor escolha na hora de você comprar e de optar por um desses dois tenões, ou até comprar os dois tenões, quem sabe você curtiu os dois tenões aí e já quer fazer aquela compra geral aí. E vocês, já correram com esses dois modelos? Com o Nike Renew Ride 2? Com o Nike Downshifter 11? Com as versões anteriores deles? Deixe aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que também estão em dúvida em qual deles devem comprar. Eles vão adorar também conhecer as suas opiniões sobre esses dois modelos aqui. E se você chegou até aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!